Música Curtido aqui, mas antes, se a gente mandar sua mensagem final, vem a nossa cartinha aí Vamos de cartinha No combo podcast Tá ele Muito cafajeste Fala dele aí, especial do ult Todas as cartas especiais ult entram para complementar o campo de batalha aliado Joga e prepara automaticamente essa carta, senhor É o Zecas Agora sim Música